Olá pessoal, eu ia fazer o vídeo da tarefa da Will, mas não lançar o Halloween, então vou fazer o Hallustrar como que faz. Eu tô na minha conta independente, a outra conta eu já fiz, o evento, então eu vou fazer nessa. Pra começar você vai ter que falar com Dock de Ferro 2, ou segundo, tanto faz. Bom, ele vai estar em Falador, você vai ter lá pra Magnetito, vai subir um pouco pro norte, não sei, o norte é pra cá, então é pra aqui. Você vem aqui na entrada onde o Pinvenção, você vai conversar com ele e deu. Assim que chegar aqui, você vai conversar com o Dock de Ferro 2, tem que conversar com ele, entra nesse portal dimensional. Entrou aqui, você vai sair num outro mundo, tipo paralelo, sei lá, um outro mundo mais sombrio, no mesmo local. Conversa com ele de novo. Conversou com ele, tem em volta desse terreno aqui, dessa área vai ter umas partes de perna de aranha pra catar, mas daqui a pouco eu vou mostrar como cata. Primeiro vamos fazer o minigame. Conversa com o Dr. Frank Stein, com o que? É, Fanken Brian, nossa eu li Frank Stein. Conversa com ele, se não me engano vai ter um diálogo muito grande. Bom, depois que conversou com ele, ele vai falar pra você pegar o estágio 1. O primeiro estágio que ele vai ensinar você a fazer vai ser o da esquerda, caso aqui você vai ganhar XP de culinária. Tá vendo essa luz? Essa luz vai estar iluminando tipo esse poço aqui, essa caixa. Você vai pegar e vai jogar as coisas tudo pra máquina. Tá iluminando o que? Ali, ó. Tá iluminando esta caixa. Enquanto você estiver aqui, vai aparecer na tela a porcentagem, ó. Parte desmontada 0%, 4%, até chegar a 100%. 100% você vai lá e conversa com o Dr. de novo. Lembre-se de ficar trocando sempre quando a luz mudar. Porque senão você não vai conseguir subir a porcentagem nem a XP. Bom, depois que você conseguiu os 100%, você vai ganhar 50 massas cinzentas. Depois que conseguiu, você simplesmente vai lá e conversa com ele, com o Dr. de novo. Que ele vai mostrar a próxima sala. Se eu não me engano, aquela de culinária ali que não estava... Estágio 1 é o mais rápido de conseguir, 100%. Bora pro 2, né? Pro 2 é o seguinte, aqui você vai ganhar XP em FM, não sei porquê. Ó, a velocidade correta, média. Você vai e coloca no média. Aí vai ficar verde aqui, se eu não me engano. Ou não? Bom, lento. É, fica verde. Quando tá verde é porque isso tá correto. Tá lento, você coloca lento até conseguir 100% de novo. Bom, enquanto nós tá parado aqui, só fazendo isso, eu tô... Eu criei... Não é que eu criei, né, velho? Eu meio que tô nessa... Nesse FC, eu vou começar um FC tipo de Iron Man pra poder... É... Tirar dúvida de outras pessoas, de outros Iron, ou até jogador normal. Tá ligado? Que tem uma dúvida como consegue tal item, aonde consegue tal item. Tá ligado? Tipo, esses tempos eu tava com muita dificuldade de conseguir Gazua. Aí, tipo... É bom, sempre é bom ter um FC assim. Então eu criei um FC. Eu sei que já tem um ou dois FC desse tipo no BR. No mundo brasileiro. Mas eu vou criar um porque o brasileiro é meio assim... Eles vão falar que eu tô meio que querendo competir, mas não é. Eu... Deu vontade de criar um FC, eu vou criar. Então, caso alguém queira... Tenha dúvida, ou... Que é e-boss em Iron, esses tipos, assim. E-boss não tão forte. É, só entrar no meu FC aqui. Eu coloquei meu nome agora, eu mudei meu nome atual e está Sr. Coelho HD. Eu acho que eu pretendo deixar esse nome pra sempre, permanente. Sr. Coelho HD. Caso vocês queiram entrar no FC, é só entrar aí. Sr. Coelho HD, já era. Vou tentar fazer, encher um pouco mais esse FC. E... E deu. Então, bora... Voltar pro... Pro evento aqui. Cara, muita gente vai entrar no FC e vai falar merda como... Esses dias eu... Já entrou pessoa no FC falando merda mesmo. Quase nem começando ainda o FC. Nem anunciando no vídeo, nem nada. Mas... Caso tenha alguma pessoa com dúvida... Qual boss cata qual item... Na onde eu consigo tal item... Só entra no FC aí que não responde. Se não souber, de boa. Beleza? Bom... Assim que completou, você vai ganhar mais 50 massas cinzentas. Essas massas cinzentas, você depois que... Só colocar recompensa aqui com um dock. Dock de ferro 4, que vai ter as recompensas. Agora você volta e fala com o doutor... Eu vou chamar ele de Frankenstein, mas não sei se é. Aí depois agora nós vamos pra... Sala 3. Estágio 3. Aqui você vai ver que tem esses três canos e a água vai tá parada. Essas cores aqui vai tá parada. Você vai... Operas Lux aqui, ó. Pode ver que vai tá correndo. Coloca os três pra água andar. Correr. Ah não, mouse tem quatro. Coloca os quatro. Eu não vi o último. Aí você vai tá ganhando XP em Smith, parado, depois que a água estiver correndo. Bom, pode ver que vai tá saindo fumaça. Tipo, como se tivesse quase pra explodir. Você vai puxar essa alavanca. Você vai drenar a pressão dela. Alívio de pressão. Aí você simplesmente vai ter que ficar tomando cuidado. Vai ver qual água vai parar. Assim que parar, você puxa a alavanca de novo. Vira a alavanca. Ó, a água aqui parou. Você vai e coloca pra rodar. Bom, eu já fiz esse. Lembrando, vamos fazer um resumo de novo. Que esse é um pouquinho complicado. Você tem que deixar todas as águas correr. Tem que tá correndo aqui nos tubos. E quando tiver pra explodir, tiver com muita pressão, saindo fumaça, você só puxa a alavanca. Não, quando você tiver ganhando XP em Smith é porque tá dando tudo certo. Agora volta, fala com o doutor. Aqui você vai na quarta sala. Da direita. Você, se tiver com bota, você tira a bota e coloca pra entrar. É o seguinte. Tipo, aqui eu vou estar no canto exterior. Que no caso é no canto do lado de fora. Que bichão assim. Ok. Essas peças aqui, ó. Essas peças que tá no chão. Ó, pode ver que esse é obstáculo. Você não pode passar por ele. Você tem que evitar eles. Sempre que tiver no caminho. Ainda não apareceu nenhum no meu caminho pra poder eu ir pro meio ou pro interior. Até agora tá suave. Aqui era pra ganhar XP de agilidade. Eu sei lá. Eu acho que nem agilidade era. Não tá andando, nem correndo, nem nada. Estranho. Bom, depois que acabou. Esse é o mais chato. É um dos mais demorados. Cara, é uma merda ficar andando aí. Vai e conversa com o doutor de novo. Pronto. Depois que você fez todos esses quatro. Você vai descer o alçapão. Cuidado que esse aqui é o mais difícil. Cuidado quem é independente. Que eu não sei se independente morre aqui. Até agora eu não vi ninguém morrendo aqui. Até onde eu sei. Mas cuidado. Que esse daqui é muito chato. Na outra conta eu morri. Que eu meio que nem sabia o que tinha que fazer. Mas eu já peguei um pouco da manha. Aqui é o seguinte. Você vai pisar aqui nesse círculo. Círculo ele vai ficar bravo. Tipo que você vai insultar ele. Alguma coisa assim. Aí ele vai começar a te atacar. Aí você vai ter que matar ele. Não fica no círculo desse campo de força dele. Aqui desse proteção. Ele tem 100k de HP. E pra matar ele. Você vai ter que. Não pode ficar nesse redemoinho aqui. Que arranca muito dano. E vai pegar e eletricutar ele. Mata aqui ó. Puxa. Sempre puxa. Mas nunca fica parado. Pelo amor de Deus. Que isso arranca muito HP. E leva um pouco de fude. Não pode dissipar. Eu não. Não tô levando. Ó. Sempre quando. Tá o redemoinho aqui ó. Sumiu o redemoinho. Vai nascer outro ó. Então. Só toma cuidado. Fica meio ligeiro. Quando sumir. Você já sabe que vai nascer outro no seu pé. Bom. Depois que eletrocutar ele. Como que é? Eletrocutar ele. Ela chegar lá pra 50k de HP. E vai ter um outro obstáculo. Bora lá. Bom. Agora chegou 50k de HP. Ele vai tá. Não vai vir mais aquela. Furacão. Mas vai vir esse fogo. Esse fogo. Se você estiver em cima. Você vai começar a tomar muito dano. Então. Recomendo não ficar em cima. Vai ter que esperar apagar o fogo. Vai depois vazar. E essa explosão que ele dá também. É outra coisa que dá um dano legal. Se estiver próximo dele. Bom. Já matamos ele. Mais uma já era. Agora aqui. Só sai. Só vaza. Só vai embora. E volta a conversar com o Dr. Frankenstein. Falando com ele. Ele vai falar. Que o trabalho dele. Que é aquele bicho ali de baixo. Não deu certo. Porque era pra ele matar nós. E não conseguiu. Não é que matou ele. Agora é o seguinte. Aqui a capacidade. Você vai conseguir. Aqui ó. Tá ligado. Que cada vez. Que nós fez. Uma sal. Nós ganhou 50. Massa cinzenta. Então. Todo dia. Depois que ele resetar. Se não me engano. Você vai conseguir ganhar 50. Massa cinzenta. E fazendo tudo a hora. Tipo. Tá fazendo ali. Ele vai ganhar. Quando chegar 100%. Vai ganhar 50. Aí já não tem. Se eu não me engano. Esse daí já não tem limite. Mas os 50. É uma vez por dia. Até onde eu sei. Aqui é o seguinte. Aí você vai. Aí você coloca em recompensa. Aqui vai ter o mestre. O título. Professor maluco. O chapéu. A lâmpada. Incendiário. Aí que você coloca as ervas. E ganha xp em herbologia. Alguma coisa assim. Tem o pet. Esse pet. Se eu não me engano. Você vai precisar das pernas. Que eu vou ensinar como cata. E o ectoplasmador. Bom. Eu vou catar o tito. Eu não vou usar isso. Depois eu vejo se a lâmpada é boa ou não. Bom. E bora catar o. As pernas né. Pra comprar aquele pet ali. Aquela aranha. De ferro. Você tem que ter as pernas. Até onde eu sei. Bom. Deixa eu só colocar o tito. Primeira perna fica na carroça. Segunda perna fica. Aqui nesse canhão. Dos anão. Nesse catapulta. E eu lembro que tinha uma. Uma outra por aqui. Nossa. Mataram o coitado. Do músico. Aqui ó. Dentro desse fogo. Vai tá o outro. Nessa carroça tem. Aqui nesse. Nesse baú. Nesse baú não. Nesse barril tem. E aqui tem outro. Bom. Depois que. Não é catou todos. Eu vou. Vou deixar no mapa. O print. E mostrar na onde que vai ser. Todos os local. Bom. O evento é isso. Catou as pernas de aranha. Se não me engano. Você tem que estar com elas. E os pontos. Pra conseguir comprar o. Comprar a aranha lá. Eu não vou comprar ela agora. Eu vou fazer o evento. Só mais depois. E caso alguém. Quiser entrar no FC. E ficar aí. A toa. Conversar. Tirar dúvida. Precisa de boss. Na iron. Só entra no FC. Que vai ser. Senhor Coelho HD. Valeu. Todos aí. Bom pessoal. Eu também. Eu vou. Postar esse. Esse print aí. Do barquinho. Do personagem do barquinho. Que um colega mandou pra mim. Ele achou legal. Também achei. E caso alguém. Queira que eu manda. Coloca alguma imagem. Do personagem. No rune. Aqui no vídeo. Eu coloco. Só mandar no grupo. Ou na página. Que eu coloco de boa. Só não sendo muito ofensivo. Nem. Não tem que nem ser ofensivo. Caso que eu. Caso queira que eu manda. Algum salve. Só mandar aí também. Escreve aqui no comentário. Desse vídeo. Que eu só mando o salve. Vou mandar um salve. Pro TNT. Pro Otávio. No bom. E o. E o. Dono do print aí. É o feminista. Ele é do clã. Então já era. Valeu pra todos. Até o próximo vídeo.